Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cenário diferente, vídeo diferente hoje. Bom pessoal, eu resolvi gravar uma série de vídeos um pouquinho diferentes daqueles que vocês estão acostumados a assistir respondendo a pedidos de vocês. Então alguns de vocês têm pedido para eu fazer alguns vídeos a respeito de mim, a respeito da minha rotina acadêmica, da minha rotina no doutorado, a respeito do canal, feito perguntas do porquê eu criei o canal. Está aqui então a resposta aos pedidos de vocês. Esse vídeo de hoje é para falar especificamente a respeito do canal, da história do canal e do porquê eu criei o canal no YouTube. Mas os próximos vídeos vão ser a respeito da minha rotina acadêmica, da minha formação, da minha rotina lá no doutorado. E eu quero fazer alguns vídeos também respondendo a perguntas que vocês mandam nos comentários. Então aproveita para deixar no comentário desse vídeo aqui as perguntas que vocês querem que eu responda, porque provavelmente o próximo vídeo vai ser respondendo perguntas dos comentários. Eu achei legal gravar esses vídeos um pouco diferentes também, porque particularmente nessas semanas eu estou numa rotina meio frenética lá no doutorado e aí fica um pouquinho mais fácil para eu manter uma frequência de postagens, para eu não deixar vocês sem vídeo e ao mesmo tempo fazer um tipo de vídeo que exige um pouquinho menos de cuidado, um pouco menos de edição do que as videoaulas propriamente ditas. E para quem me segue no Snapchat já estava aí sabendo que esse vídeo aqui ia ir para o ar ainda essa semana. Mas vamos parar de conversa e vamos ao assunto. Ai, eu esqueci meu café. Espera aí, gente. Conversa com café vai ficar bem melhor. Melhor assim. Bom, vamos lá. O que eu vou contar para vocês aqui, eu já contei numa ringout que eu fiz com o Thiago, do canal Matemática Passo a Passo. Aliás, eu já deixo a indicação do canal dele para vocês, principalmente para quem está fazendo ensino médio, para quem está prestando ENEM, para quem quer prestar vestibular. Fica com o canal dele aqui, ele dá várias dicas a respeito de matemática. Eu vou colocar aqui embaixo o vídeo da entrevista que ele fez comigo e o link do canal dele para você se inscrever. E eu contei para o Thiago que eu tive dois grandes incentivadores para que eu começasse a gravar vídeos para o YouTube, para que eu criasse um canal no YouTube. O primeiro desses incentivadores foi o meu marido. O meu marido, ele sempre foi uma pessoa que me incentivou a utilizar a tecnologia para auxiliar o meu trabalho, para utilizar como material de apoio para os meus alunos. E ele viu o quanto que eu gosto de dar aula, o quanto que eu gosto de trabalhar com isso. E ele sempre me incentivou a utilizar, não só utilizar a tecnologia, como também a criar um canal no YouTube e a utilizar o canal de alguma maneira que pudesse otimizar o meu trabalho em sala de aula. O segundo incentivador que eu tive foi o meu querido amigo Rogério Gose, do canal Anatomia Fácil. E eu duvido que você não conheça, porque o Rogério, ele alcançou algo assim que poucos professores, poucas pessoas que têm canais educacionais no YouTube alcançaram. Infelizmente, a busca... Gente, esse cachorro não para de latir. Tem reforma, outro dia cachorro... Mas tudo bem, vamos continuar. Infelizmente, o público que busca informações educacionais ainda é bem menor do que o público que busca qualquer outra coisa. Então é muito mais difícil para um canal educacional crescer do que um canal de piada, ou um canal de maquiagem, de moda e etc. Então o Rogério é um gigante aí no YouTube, uma pessoa em quem eu me espelho, e uma pessoa que eu tive o privilégio de ter como incentivador para que eu criasse o meu canal no YouTube. Então, Rogério, se você estiver me ouvindo, beijo! Você sabe que você é meu ídolo, né? Bom, então há um tempo atrás, eu trabalhei alguns anos junto com o Rogério, e ele é uma pessoa que também sempre me incentivou a criar um canal, a produzir vídeos, e o Rogério foi a pessoa que efetivamente sentou comigo, me mostrou como que mexia no YouTube, o que era analíticos, o que era adsense, ele me ajudou muito nesse início aí. E apesar de eu ter tido esses dois grandes incentivadores, eu já sabia, já tinha vontade de criar um canal, eu já sabia que eu queria criar um canal, produzir algum tipo de conteúdo, mas eu ainda não sabia muito bem que formato que eu queria dar para o canal, se eu queria fazer vídeo ou aula, se eu queria dar algum formato diferente. Então eu fiquei algum tempo aí, alguns meses, querendo abrir o canal, mas meio perdida, meio sem saber que formato eu daria para ele. A partir daí, conforme eu fui dando aula, eu já estava com a cabeça pensando nisso, eu comecei a reparar que as perguntas feitas para mim em sala de aula, eram perguntas que se repetiam ao longo das turmas, eram perguntas recorrentes. Eu dou aula para o ensino técnico na área da saúde, para cursos técnicos de saúde, onde eu pego pessoas que já fizeram ensino médio, que muitas vezes já tem uma profissão, mas não necessariamente tem conhecimento específico na área da saúde. Então eles vêm com um conhecimento muito básico e com um conhecimento específico nenhum. Então a gente começa a ensinar anatomia e fisiologia desde o comecinho para essas pessoas. E esses alunos vinham com perguntas assim, como do tipo, qual que é a diferença entre medula óssea e medula espinal? Por que a gente espirra? Por que a gente boceja? Por que o sangue é vermelho? Perguntas que vinham como forma de curiosidade. Quantos ossos temos no corpo? Qual que é o maior órgão do corpo humano? E aí quando eu percebi isso, me deu um clique, um start. Eu falei, pronto, já sei que formato que eu vou dar para o canal. Eu vou pegar essas perguntas que são recorrentes entre as turmas aí dos meus alunos e vou gravar vídeos respondendo a essas perguntas feitas para mim em sala de aula. Se vocês repararem, a maior parte dos vídeos aí do canal são vídeos de curiosidades a respeito do corpo humano. São perguntas, o título desses vídeos são perguntas, porque foram perguntas feitas para mim em sala de aula e que eu respondo em formato de vídeo. Só que à medida que o canal foi crescendo, que mais pessoas foram entrando, que mais pessoas além dos meus alunos foram conhecendo o canal, surgiu uma demanda aí de gravar não somente curiosidades, como também videoaulas. As pessoas começaram a pedir para eu fazer videoaulas. Então o objetivo inicial do canal não foi gravar videoaula, o objetivo inicial foi gravar respostas a perguntas, respostas a curiosidades. Mas a demanda de videoaulas começou a crescer e aí eu estou começando a criar aí a minha biblioteca de videoaulas. Então reparem que eu ainda não tenho muitas videoaulas, mas eu estou tentando seguir uma sequência lógica, começando por histologia e terminando histologia, eu vou começar a gravar os vídeos a respeito dos sistemas do corpo humano. Para você que está desesperado pelas aulas de tecido muscular e de tecido nervoso, aguenta aí um pouquinho porque vão ser os próximos vídeos. E depois desses eu vou começar a gravar a respeito dos sistemas. Bom gente, a história do canal é essa, eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma pergunta que quer que eu responda no próximo vídeo, ou tiver alguma pergunta a respeito da história do canal mesmo que eu contei aqui para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar feliz em respondê-los. Um ótimo fim de semana para vocês, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas tudo bem. E até o próximo vídeo!